Pessoal, tamo de volta com essa série que prometi que eu ia terminar e até hoje eu não prometi, até hoje eu não prometi, olha as ideias do cara, até hoje eu não terminei, então hoje eu tô aqui pra terminar, e hoje eu não tô sozinho, eu tô junto com mais quem? Felipe, Ian, Enzo e Matheus. Não, mentira. Dá oi. Oi. Aê, pronto. Oxi. Bom, pessoal, faz tempo, já faz muito tempo, acho que a última vez que eu gravei isso aqui foi em março, então vamos lá. Carregar logo. Eia. Olha só, quando eu comecei, Zé. Tá, vamos parar de enrolação. Bem, de qualquer forma, apenas se foque em tentar acordar um pouco mais cedo. Quem quer ler? Eu. Vai então. Só se você se focar em ir para a cama mais cedo. Certo, certo, certo. Está combinado. Vamos lá essa risada. Eu acho que realmente somos melhores cuidados uns dos outros, somos cuidados nós mesmos. Meu Deus, eu sei ler, né? É, pois é, acho que sim. Tá gravando, né? Aê, tá gravando, que susto. É. Então talvez você se deve ser vir me acordar de manhã. Não vou te acordar não, hein? Lá vem você de novo. Lá vem, não, parece o Eric falando. Lá vem, lá vem. É. Vai, Matheus. Ah, mas eu estava brincando dessa vez. Ah, é? Meu Deus, às vezes é impossível de saber com você. De saber? Puxa. Vai, Enzo. Certo, pessoal. Pula, caramba. Puxa. Hã? 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 Por que você está chamando a gente, hein, velho? Por que não compartilhamos os poemas que escrevemos agora? Que então? Vai, Matheus! O Matheus está prestando atenção em nada. Já que o Matheus não vai ler, então eu vou ler. Não vejo a hora de ler o seu. É, digo mesmo. Não parece nada entusiasmado. Mas ela ainda assim corre para pegar seu poema. Que vício em poema, hein? Quem é que eu devo mostrar primeiro? Vocês escolhem. Sayori? Sayori. Todo mundo vota nela? Assim. Tá, vai Sayori. Pode ser. Vai. Vai, velho. Imagina um monte cair, velho, muito. Ai, meu Deus. Esse ficou tão bom, João. Hã? Eu amei. Especialmente depois do poema de ontem. Ah, eu lembro desse poema que tinha ficado mó bem podre. Não, eu não ainda, velho. As vezes você é honesta demais. Sayori. É sério? Quero colocar isso na minha parede. Shhh. Posso? Hã? Você deve estar realmente exagerando. Tá mesmo. Acorda, hein? Eu com certeza não sou um bom escritor. E de verdade eu não sou mesmo? Confia. Quê? Confio. Nada não. Ele desconfia, né? Não. Ah, mas o que que eu abri? Desconfia. Por isso que o banner do canal do Ian é confia. Que as pessoas têm que confiar que o canal dele existe. Olha que tristeza. Bem, talvez seja por isso. Porque eu também não tenho ideia do que gosto. Ha, ha, ha. E a da falta de like? Tenho certeza que... De que a opinião da Yuri deve ser um pouco mais construtiva do que isso. Oh, my God. Talvez até mesmo da baixinha brava. Tem certeza que você não gostou só porque fui eu que escrevi? Sim. Bem, tenho certeza que isso também foi parte do motivo... aaaahhhhhh Oh meu Deus Fida! Nish Acho que eu entendo você melhor do que muitas outras pessoas Então quando eu ouvi o seu poema, não é apenas um poema É um poema do velho João Eeeh Uh Leco, só não tirou o J Do Isso o torna, isso o torna extra especial Apenas Espera aí que as minhas costas estão coçando Eu nem vou se coçando Nada, nada É sério, é que eu tenho um pouquinho de dor nas costas Ai 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 É doce Velho Como se eu puder É também tem mais de um ano sentado nessa cadeira aqui velha É doce Que inclusive eu até gosto dessa cadeira aqui Essa cadeira que tá toda lascada, mas ela é boazinha ainda a bicha Doa pra mim Como se eu pudesse sentir seus sentimentos nele Abraço Faiori Abraço o papel contra o seu peito Iiii Fale que você contou errada João Tão Isso é tão estranha Uhum Muito O filho da égua do Matheus nem tá lendo né Matheus É eu tenho que ficar lendo 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 Lá Eu tenho que descobrir se poemas são bons ou ruminhos Mas é por isso que eu simplesmente sigo meu coração Termina Matheus Vai Se ele me fizer Vai Matheus Coisa Se ele me faz sentir a coisa então deve ser uma boa poema Hum Não Não Teu CTC é exatamente assim que funciona Por outro lado eu acho que transmitir isso aqui mesmo é uma parte importante nisso É talvez Sinceramente eu ainda nem sei que tipo de escrita é o segundo É É É Nem eu É Por que você ao menos não tenta pensar um pouco nisso? Hum Você quer escrever algo pra mim? Eu não Eu não Isso é tão meio que vai falar Eu não Mas você está pensando nas outras pessoas É o que homem? Deixa pra lá o que Cunha falou Vamos pisar na cara da malandrage Eu shippo Você shippo o que? O que? O que? Você Você faz o que? Eu shippo você com ela Shhh No jogo Que pena que pena Que pena Que pena Ah mas eu nem ligo né Não vou ficar esquentando minha cabeça com isso daí Futuro Felipe Tem o cupo que eu puxei meu pai de ser bravo? Você precisa pensar em si mesmo de vez em quando Se não fizer isso pode acabar se ferindo Ah é? Ah Bem Eu não sei Eu não sei Pode xingar nos comentários eu deixo Não Pode xingar Nossa Eu não sei o que você quer dizer Mas vou tentar manter isso em mente Vai nada Já já vai estar falando pra todo mundo aí na escola da tanto faz Vem vejamos Vem vejamos Vem vejamos Vem vejamos Vem vejamos Estudir poemas cliches também As vezes um pouco de cada Rapaz Tá me dando Bateu uma fome em mim aqui agora Nossa do nada Deixa pra lá Vamos terminar o vídeo primeiro É Aí depois eu como Terminou Tem uma palavra pra isso não é? Aí ó Tá vendo Ela pegou o jeito do Matheus ó Bandido Matheus o que você está ensinando as pessoas a ficarem falando não é? Qual é a palavra que estou procurando? Agri doce? Agrião doce Agrião doce Vem vejamos Sim Eu gosto de coisas que são felizes Coisas que são tristes Felicidade e tristeza? Felicidade e tristeza Eu não consigo ver você gostando de algo triste Pera aqui Pera aí Pera aí Pusta aí Pusta aí Que Os inscritos antigos já sabem o que 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 essa trouxa aí falou uma vez lá da outra lá dos cabelos roxos Eu nem vou falar o que que é Meu Deus O que que essa trouxa falou De uma região do baixo do pescoço Engraçado Engraçado Que todo mundo riu que quem começou a rir primeiro foi o O pilantra do Luiz Eu gosto mais de coisas que são felizes Vai gente Vai Vai seu Matheus Vai seu Matheus Eu sei Matheus E fazer o Boninho do Cupcake E a Curis E feliz É? Ai olha isso foi inesperadamente poético É Meu Deus Hahahaha É mesmo? Não é possível Não é possível Não é possível Talvez eu esteja Ficando melhor Uma expressa Meus sentimentos Obrigada João De nada Eu devia escrever isso Que de nada Tchau Ah não Você pode Você pode ler Meu coema agora Vamos ler Garrafas Eu arranco meu couro cabeludo com uma tampa de um jarro de biscoitos É igual E o lugar secreto onde guardo todos os meus sonhos Pequenas bolas de raio solares todas se esfregando juntas com um bando de gatinhos Eu alcanço o interior com meu polegar e arranco uma delas É quente e dá um formigamento Mas não há tempo a perder Coloquei em uma garrafa para mantê-la segura Coloquei a garrafa na prateleira com todas as outras garrafas Pensamentos felizes, pensamentos felizes, pensamentos felizes em garrafas Todas em filha Minha coleção me traz muitos amigos Cada garrafa é uma luz das estrelas para compensar Às vezes meu amigo se sente de um certo modo E aparece uma garrafa para salvar o dia Oxi Noite após noite Mais sonhos Amigo pôs amigo Mais garrafas Meus dedos vão cada vez mais frios Vamos explorando uma caverna escura Descobrindo segredos nos cantos e feiras Escavando e escavando Arranhando e arranhando Eu sopro a poeira das tampas de garrafa Não parece que o tempo passou Minha prateleira vazia poderia ter algumas mais Meus amigos olham através da minha porta e da frente Por fim tudo está pronto Eu abro e meus amigos entram Eles entram com tanta pressa Eles realmente querem minhas garrafas tanto assim Eu freneticamente puxo elas das prateleiras Uma após a outra Pronto Segurando elas para cada um dos amigos Cada uma das garrafas Cada uma das garrafas Mas cada vez que deixo uma ir Ela se quebra contra o azulejo entre meus pés Pensamentos felizes Pensamentos felizes Pensamentos felizes Pensamentos felizes Estilhaços Oxi Espalhados pelo chão Elas deveriam ser para meus amigos Meus amigos que não estão sorrindo Todos estão gritando Implorando alguma coisa Mas tudo que ouço É eco, 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 eco e eco Dentro da minha cabeça Nossa Bem podre Caramba Bem podre Sabe você realmente escreveu isso? Muita cachaça Muita cachaça Claro que sim Não te falei ontem que ia escrever o meu melhor problema de todos? Eu não achei esse poema o melhor não Eu achei o mais bem podre de todos Eu desculpe Sim, mas Eu quero dizer Eu não esperava algo assim vindo de você É a primeira vez que eu vejo um poema que tem a ver com garrafas Mônica me ensinou muitas coisas E estivesse em contato com meu sentimento recentemente Entendo Entendo Assustador? Exatamente Bem, não exatamente Talvez porque estou acostumado com você sendo alegre Bem, esqueça Estou apenas... Estou pensando demais nisso O ponto é Ficou bom Então você deveria se orgulhar disso Ah, obrigada Eu sinto como... Eu sinto como... E se eu... Deve... Se... Me... Explicar... Dessa forma Até mesmo me ajuda a entender Meu sentimento Oi! O que aconteceu? Ué! Ah tá! Ué! Que susto! Sentimentos um pouco até melhor Ué! Por que que o botão direito sumiu? Que susto! Escreveu com uma máscara Você realmente ficou animado com isso, hein? Espero que não desista Sim Escreve a melhor coisa do mundo Ai, ai... Tá me dando sono Vou continuar escrevendo até eu morrer Su... Bem, porra... Não se precipite Maiores sempre teve o hábito de ficar obcecado Antes de desistir uma semana depois Aí, ó... Imagino se isso também vai ser o caso Mas vindo a paixão nos olhos dela É difícil Ser PESSIMISTA É, ó... Para que nem demonstra poema agora Próximo vídeo Próximo vídeo Não, 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 não Não, 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 não Não, não, na, não Não, 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 de, não, não Nada aí, não, não Bora aqui Oi? Ele saiu lá Ah, eu vou ter que compartilhar a parede com essa baixinha brava Ah vai, eu vou compartilhar com essa tampinha chata aí, ó. Bem, não é pior do que o seu último voe, né? Mas também não posso dizer que é melhor. Ufa! Hã? Por que ufa? É mesmo, né? Alguém quer fazer a voz? Vai o Felipe, que o Felipe tá parado e sem fazer nada. Hum? Por quê? Ufa! Ah, bem. Qualquer coisa que não seja um desastre, considera uma vitória. Eu sinto que você é provavelmente a mais física. Olha mesmo essa baixinha brava do caramba aí. Que esse dentão de vampiro aqui, ó. Já falei, João. Espera, talvez... Ah, não voltou. Espera. Talvez... Não, não, não. Não, não, não. Preciso ver alguma experiência. É? Bem, então, continue praticando e talvez isso não seja tão bom quanto eu, hoje em dia. Inscreva-se. Isso é... Ahhhh... Alguém disse que ela não entendeu nada. Isso é... Ahhhh... Ele vai lá tanto tempo, talvez seja na mesma frequência. Mas o que parece que o tipo dela? Sayori agora tem um tipo? Bem, sim, mas... Nessa mente, alguém então é... Tu, eu faço tanto tempo em... Em ficar com alguém como você. É como se ela se viu, cara, mas também não teve medo. Ah, gente, tá me dando sono, eu tô bocejando. Ah, isso foi um pouco desnecessário. Mas apenas desse jeito, se não fosse por mim, ela provavelmente iria sair voando como um barão abandonado. To me! Pode-se dizer que um toma conta do outro, cada um a sua maneira. Tá ouvindo. Já leu? Aham. Ok. Hum... Corri. Ah, feia. Sua voz travou, já terminou de ler? Uhum. Ok. Vamos para a próxima. Aqui. M gosta de aranhas. M gosta de aranhas. Sabe o que eu ouvi sobre a M? M gosta de aranhas. Aranhas nojentas, evasivas, cabeludas e feias. É por isso que eu não sou amiga dela, M. M tem uma bela voz para cantar. Eu ouvi ela cantando. Minha música de aranhas. Ah, em casa da aranhas, meu coração batia ao ritmo das palavras. Para de bocejar! Mas ela gosta de aranhas. É por isso que eu não sou amiga dela. Certa vez eu machuquei minha perna. M me ajudou e me levou à enfermaria. Tentei não deixar que ela tocasse mim. Ela gosta de aranhas, então provavelmente são nojentas. É por isso que eu não sou amiga dela. Amiga dela. Ela já repetiu isso daí umas trezentas vezes. É poema. M tem muitos amigos. Sempre vejo ela conversando com as pessoas. Ela provavelmente fala sobre aranhas. E seus amigos dela começarem a gostar de aranhas também. Por isso que eu não sou amigo dela. Amiga. Não importa se ela tem outros passatempo. Não importa se ela faz isso em privado. Não importa se isso não machuca ninguém. É nojenta, ela é nojenta. O mundo é melhor sem amantes de aranhas. Eu vou contar a todos. Filho da época. Tóxico. Já leu Felipe? Aham. Nada mais. É só. É um pouco mais do que o de ontem. Eu achei bem podre. O de ontem foi muito curto. Eu estava sempre me aquecendo. Mas para de me dar sono, caçamba. Espero que não tenha estado. E era melhor que outro dia fazer isso. Tô achando que tá tudo fechado. Que eu tô começando a respirar um vovô. É por isso que eu tô ficando com sono. Um mioco. Não. É claro que não. Tô pertão. A minha história está bem fora do meu tempo. Duvido que eu preciso explicar. Algumas vezes você pode explicar. Os problemas complicados. Analogias. Muito mais simples. Eu não entendi. Tem que explicar para mim pelo menos. O Felipe eu também não entendi. Não, Zeca. O que eu acho? Eu posso explicar para mim. Eu penso que é... Eu acho que é muito legal. Eu vou mostrar para mim que eu não entendi. Você conhece pessoas assim? Eu não entendi. Eu não entendi. Então, eu sou assim. Já volto. Qual é que eu conheço? Ok, Matheus. Matheus vai soltar um barrão lá, quer ver? Não importa, pode ver sobre qualquer coisa. Eu escrevi para ser fácil e selecionar essa. Tem algum tipo de faixa planta estranha ou um carácter secreto? Voltei. Ok, Matheus. Ok, Matheus. Ok, Matheus. Ok, Matheus. Ok, Matheus. O que, Felipe? Esse cara vai ficar com a estranha. Esse tenta... Você está definitivamente certo. Ao menos consegui ficar com isso. E tenho certeza de que muitas outras pessoas também. É, é. O que você faz melhor de o que, rapaz? O que você faz melhor de ficar com a cara de Tandero aí, de brava? Encaração do hidruss estar a Valentine? Caraca, mano! Olhe o que? Olhe ele já estava escrava quando farall. O que, outro lado está avançando, ele está escravar como ela. Eu já estou devam. Ao menos pode ser o que é horário que ganha. Eu, hãm? Lembre-se disso? Lembre-se disso. Lembrar, hein? Eu vou chamar um ótimo pleno para amanhã. Então, guarde-se em suas provas a mim. Bom, vamos lá agora com essa chata aqui. Olá de novo, irmão. Oi. Como está ainda a escrita? Bem, eu acho. Já é algo. É? Contanto que não esteja indo mal. Estou feliz que você esteja se esforçando. Talvez em breve você crie uma obra-prima. Eu não, Zé. Oxo. Oxo? Ah, tá. Ô, eu que tenho que ler isso daí, Zé? É. Ha, ha. Eu não contarei com isso. Nunca se sabe. Sim. Quer compartilhar o que você escreveu para... O que você escreveu para hoje? Claro, aqui está. Entregue o meu poema. Ih, esses três pontinhos eu não gostei, não. Certo. Gostei desse. Tengo. Me faz pensar em algo que a Sayori gostaria. É mesmo? É mesmo. Por que a Sayori são realmente bons amigos, não é mesmo? Eu não ficaria surpresa se vocês tivessem esse tipo de coisa em comum. Não. Ah, bem. Nós talvez sejamos bons amigos. Mas Sayori e eu somos, na verdade, bem diferentes. Claro, esse rapaz que eu estou contando aí é um preguiçoso do caramba. Eu fico o dia inteiro e só fico o dia inteiro em casa fazendo porcaria. Eu estou aqui todo dia trabalhando aqui, trabalhador. Bem, talvez esse seja o caso. Mas talvez existam também algumas similaridades que você não esperaria. É? O jeito que ela fala sobre você. Faz parecer que vocês dois realmente se importam com o bem-estar um do outro. Mesmo que vocês demonstrem isso de diferentes formas, acaba sendo mais similar do que você imagina. Gente, o Kory não fez uma notificação. Pronto, já viu? Aqui é esse tipo de sensação que eu tenho quando leio o seu poema. Eu nem sei que poema que eu escrevi. Hummm. Tenho certeza que não está dando importância demais para esse poema, velho? Pode ser. Sai com essa cara de mim, hein? Ah, droga. Estou parecendo com a Yuri. Meu Deus. De qualquer forma, a escrita da Sayori tem um tipo de sentimento gentil nela. Posso dizer que ela gosta de explorar as emoções como felicidade e tristeza. Quem diria que alguém tão feliz iria gostar de coisas tristes também? Sei não, hein? É, isso é totalmente inesperado. Bem, cada um tem o seu jeito. E você não deveria ter medo de experimentar um pouco também. De qualquer forma... Quer ler meu poema agora? Ah, 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 ah! Para de enrolar, para de enrolar, para de enrolar. Ah, não. Ah não, me salve Me salve Isso aqui parece um U, mas é um V As cores elas não param Cores brilhantes e lindas Piscando, expandido, perfurando Vermelho, verde, azul Uma infinita cacofonia Oxi Meu Deus De um incompreensível barulho Peraí, barulho é barilho? Isso Não sei não Letra ruimzinha, não é só Não é pior que letra de médico O barulho ele não para Formas de ondas Violentas e irritantes Rangindo Chiando, perfurando O que que tá escrito aqui? Eu não vou ler o que que é isso aqui não Porque isso aqui pode ser besteira Pera, pera, pera Isso é um N? Tá... Hum... É, eu acho que é Pode ser besteira É... Ah, eu não vou ler isso aqui não Como brincar com um quadro de giz em um... Um... Um f... Um f... Fonógrafo? Oxi Eita Nunca ouvi falar disso Oxi Como brincar com um... Funil? Vinil? Como brincar com um vinil em uma massa de pizza Um poema sem fim de uma... Incompreensível Me carregue Vou carregar não, hein? É ainda mais abstrato que o último, hein? Que letra horrível, oxi Não dá nem pra ler nada Melhor essa letra aí, irmã Acho que é apenas a forma como eu escrevo Parece que eu tô falando que ela é minha Sinto muito se você não gostou Não é que eu não gostei É que essa letra é pior que letra de médico Não, nunca disse isso Apenas um tipo de coisa que nunca vi antes, relaxa Eu meio que gosto de brincar com o meu espaço no papel Ah, é... Escolher onde e como separar as palavras pode mudar completamente a atmosfera do poema Hum, sei É quase como mágica Forma como escrevo as linhas realmente curtas Hum? Faz parecer que elas estão tentando falar Por... Sobre o barulho Oxi Entendo Mas ainda é difícil pra mim dizer o que... Dizer sobre o que se trata Ahahahah Shhh As vezes perguntar sobre o que é um poema não é a pergunta correta Vamos tentar fazer uma hora de vídeo, tá aí Uma hora Não Um poema pode ser tão abstrato quanto uma expressão física de um sentimento Hum Ou uma conversa com um leitor Hum Hum Então colocando dessa forma nem todos os poemas são sobre algo De qualquer forma Aqui está a dica Dê escrita do dia da Mônica Oxi Algumas vezes você vai se encontrar diante de uma decisão difícil Ah Quando isso acontecer, não esqueça de salvar seu jogo Eita É mesmo Eu esqueci de salvar Nossa Obrigado Mônica Obrigado Isso foi mesmo Meu Deus Eu esqueci de salvar De que ia voltar tudo de onde eu já estava Ai meu Deus do céu Nunca se sabe quando você irá mudar de ideia Olha a Enza Ela me salvou agora Se eu não tivesse lembrado de salvar De que ia voltar tudo do outro Ponto Meu Deus Ou quando algo inesperado pode acontecer É Tipo isso Espera Essa dica é mesmo sobre escrita? Sei não Fia Sei que está dando essa dica Por que eu estou falando? Não sei Nenhum É É Esse é o meu conselho Esse é o meu conselho de hoje Obrigada por ouvir Tá Agora só falta a última A última é E aí véia Saudade de você Tá Quem que vai ler? Ah Deixa aí Vai Vejamos o que você escreveu para hoje Hum Isso ficou muito bom Você foi influenciado ao ver os estilos de escrita de todas de ontem? Acho que pode se dizer que sim Eu também fiquei um pouco surpresa por quão diferentes todas escrevem Então Eu o respeito por tentar coisas notas Peraí Eu falei treinar? Uhum Falou Você não precisa ter medo de ser um pouco mais ousada Pois eu tenho Metáforas podem abrir muitas portas Eu ainda não sei o que significa isso daqui O jegue aqui ainda não aprendeu não Desculpa Não sinta que você precisa esforçar seu cérebro para o máximo Tente deixar sua mente vagar através de seus sentimentos Escreva as coisas que você vê Que você vê e ouve Essa é uma forma de realmente permitir que seu leitor veja dentro da sua mente É um exercício muito íntimo Entendo Essa é uma técnica certamente interessante Eu não achei não Vocês achou? Não Eu não achei muito não Desculpa A bicha deve ter um S9 Eu estou chamando de vé Coitado Então Obrigado por compartilhar Eu tenho Bem um exemplo disso Se você quiser É claro É o poema que você escreveu para hoje Yura filme com a cabeça E timidamente me entrega Vai me dá esse poema Eia Agora que eu não vou conseguir ler isso aqui não O guaxininho Aconteceu no meio da noite Enquanto eu estava cantando Enquanto eu estava cantando Isso Cortando pão Cortando pão Cortando pão Para um pequeno lanche Minha atenção foi atraída Pelo É... Quê? Pelo arranhar de um guaxininho Do lado de fora Da minha janela Essa filha Criou a primeira vez Que notei minhas estranhas tendências Como uma simples humana Deu o guaxininho Um pedaço de pão Meu... Meu... Quê? Subconsciente? Subconsciente Meu sub... Eita Meu subconsciente Bem ciente Das consequências Bem... Bem ciente De que Um guaxininho Que é alimentado sempre Voltará atrás demais A beleza Sedutora Sedutora Oxe, beleza Sedutora Já falei no canal Já falei no canal Uma coisa assim Um negócio Nem vou falar o que que é Quem é antigo Já sabe Da minha faca De... De corte Era o sintoma Sai dessa faca aí O pão Minha faminta curiosidade O guaxininho Um impulso A lua alimenta Sua fase E reflete ainda mais Luz Em minha faca de corte Não, não É faca de Cocô Nossa Pior que ela tá certa Às vezes tem faca Que é pra outras coisas A mesma A mesma luz Que brilha nos olhos Do meu amigo Guaxininho Eu corto o pão Fresco e macio O guaxininho Fica animado Ou talvez eu esteja Apenas Projetando Minhas emoções No recém Satisfeito animal O guaxininho Começou a me seguir Pode-se dizer Que nos acostumamos Um ao outro O guaxininho Fica com fome Cada vez mais Com mais frequência Então o meu pão É sempre útil Toda vez que eu Balanço Minha faca de corte O guaxininho Mostra só Alimentação Uma onda de Meu Deus Ketchup Clássico Funcionamento Por Que? Por Viano Não O que? Palo 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 Saleta Também não dá Pequeno Nada Palo Palo Oceano É Eu deixo de falar Eu corto o pão E alimento novamente Olha Esse daqui eu gostei Viu É Eu fui um pouco Mais ousada Com esse Do que Do que Com o de ontem Eu notei Está muito Mais Metafórico Não sei Se é minha culpa Mas não consigo Mais falar Sobre o que se trata Esse povo Nem eu Meu filho Só o guaxininho Comendo pão É Isso mesmo É mais próximo Do meu estilo Preferido de escrita Usando o poema Como uma tela Vai expressar Imagens Vívidas E transmitir Emocentes Através dela Sim Se eu Considerasse De uma forma Literal Não conseguiria Nem mesmo Imaginar Qual é o seu significado Bem Acho que é algo Com que Diferentes pessoas Podem se relacionar De formas diferentes Eu queria expressar A forma como me sinto Em aproveitar Meus passatempo Mais incômodos São esses tipos De coisas Que eu normalmente Sou obrigado A guardar Para mim Então As vezes Eu gosto De escrever Sobre elas Isso é engraçado Engraçado nada A cara dela A Natsuki Não escreveu Algo sobre isso Também Sobre alguém Ser ridicularizado Por um interesse Estranho Ela É Lê isso Para mim Ela 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 fez Ah E eu não Eu trarei Sim Ela fez Ela estava Dizendo como Não importa O que você gosta Desde que você Não esteja ferindo Ninguém Ela está certa Ela realmente Se serve Dessa forma Se sente Sim Parece que vocês Duas tem Isso em comum Isso é Bem Isso é interessante Para mim Ela pareceu Tipo pessoa Que eu faria piadas No meu passado Mas ela faz Mesmo É Faz mesmo Essa baixinha Brava do caramba Na minha família Todo mundo Quer baixinha Brava No mundo inteiro É No mundo inteiro Mas acho que é Minha culpa Por julgá-la Não é mesmo? Não Não é sua culpa Ah Não diga a ela Que eu disse isso Pois eu não vou dizer Ah Não se preocupe Não tenho motivos Para fazer isso Certo Tudo bem Obrigado por compartilhar Com mim Afinal de contas Se eu não tivesse aprendido A acertar Minha própria Esquisitice Eu provavelmente Me odiaria E eu também Ui Meu Jesus Cristo Gente Que susto O que? Eu empurrei a cadeira Sem querer Ela caiu Oh meu Deus Tá querendo morrer? Pronto Tá querendo morrer Minha cadeira quase morreu E eu também Esteja falando demais Mas estou feliz Que você seja um bom ouvinte É? Certo? Vai eu vou Certo pessoal Já terminamos de ler Os poemas Um dos outros Certo? Sim Já acabou Eu tenho algo extra planejado Para hoje Então se todos puderem Virem se sentar Na frente da sala Ok Isso é Ah tá Festival? Arma Bem mais ou menos Nós temos que melhor Que fazer algo Para festival Só isso? Não vamos conseguir Fazer algo legal Em apenas Algum dia Vamos só acabar Nos envergonhamos Em vez Que conseguimos Conseguimos Os membros Quatro 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 Essa também é uma preocupação Minha Eu realmente não me saio Bem com preparativos Última hora Não se preocupem Vamos fazer algo simples Tudo bem? Ok Vamos precisar De poucas decorações Apenas Sayori esteve trabalhando Nos cartazes E eu criei alguns Panfletos Que podemos entregar Durante o evento É? Tudo bem Isso é ótimo Mas ainda não sabemos O que realmente E vamos fazer Para o evento Ah, sinto muito Achei que já tinham Ouvido sobre isso Nós vamos representar Eu não vou não, hein? Representar? Não vou representar Nada não, hein? Por que que ela mandou Um R? R R Acho que é isso Humano É, vamos fazer Uma representação De poesia Eu não vou não Já leu já, filho? Um de nós Vai escolher um poema Para recitar Durante o evento Mas a parte legal é Vamos deixar Qualquer um Vem ouvir E recitar poemas Também Nossa, que legal Raiori está colocando Isso em todos os cartazes No caso De alguém Quisesse preparar Antes da hora E rastro E raiori está colocando O cartaz E o egg Para que possamos Está brincando Comigo, Mônica Você não Você já não Começou A espalhar Essa Cacazes Não é mesmo? Ah, bem Já sim Ah não O que que você fez Isso, sua jegue? Você realmente Acha que é Uma ideia ruim? Sai sua cortina A boca Você não vai ficar Você não vai ficar Indo na minha tela De novo, não Toma Valeu? Aham Sim Bem, não Bem, não Não é uma ideia ruim Mas eu não me inscrevi Para isso Ah é? Sem chance De representar Na frente De um grupo De pessoas Eu concordo com ela Eu jamais poderia Em minha vida Fazer algo assim Mas no isso Yuri sacora a cabeça Comigo Para de medo Pessoal Vai vai Matheus Pessoal? Vai seu Enzo Ah, não Saiori Eu tava achando Que era outra É Entendo Porque elas Se sentem assim Lembre-se Que Natsuki E Yuri Nunca Haviam compartilhado Seus poemas Com ninguém Até Alguns dias Atrás É pedir Muito Que elas Recitem Seus poemas Em voz alta Para uma sala Cheia de pessoas É, realmente Acho que Acabou Sendo disso Oi Essas duas aí Essa grandona Essa baixinha Não passaram Que eu passei não Que eu li Que era formatura Do quinto ano Eu fui orador Eu tive que ir na frente De mais de cem pessoas Meu Deus Tá? E eu nem fiquei com medo Só minhas pernas Que ficou tremendo Então ó Shhh Então Sinto muito Mas 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 Ainda acho Que devemos Dar o nosso melhor Somos Os únicos Responsáveis Pelo futuro Do clube Ih meu filho Dependendo da gente Esse clube Já tá Desmontado Já É Se começarmos o evento E cada um de nós Fizer uma boa representação Isso irá inspirar outros A fazer o mesmo E quanto mais pessoas Representarem Melhor poderemos mostrar a todos Do que se trata A literatura Eu não gosto daí não Isso aí Vai É sobre Espre... Ué Não é você? Rapaz vocês dois só se confundem Viu Olha Então Então Duas pestes É É É sobre Expresar Nossos Nossos Sentimentos Ah quer saber Você vai Você vai fazer Essa e essa E o Matheus Vai fazer Essas duas Tampinhas É Tá Encontra Um novo Horizonte E se divertir Isso mesmo Hum E são Essas razões Para as quais Estamos todos Nesse clube Não Querem Compartilhar Isso com os Outros Não Não quero Não E Inspirá-los A encontrar Os mesmos Sentimentos Que trouxeram Vocês Para cá Sei que Vocês querem Não quero Não Sei que Todos Queremos E se Tudo que Precisamos Me ficar Na frente Da sala Por dois Minutos E recitar Um poema Então Sei que Vocês Podem Fazer Isso Hum 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 M Atsuko Oro Permanecem Permanecem Quietas Agora sim Aora parece Preocupada Pior que parece Um Acho que Não tenho Escolha Concordo Acho que Não é Perder Muito Acho Que Saora Estão Esforçando Bastante Para conseguir Novas Pessoas O Mínico Pudo Aqui Podemos Fazer Ajuda Nos Um Pouco Bem Vai Matheus. Bem, talvez mais. Parece que ela não tem mais nenhum argumento. Tá bom. O Matheus fez igualzinho. Boa Matheus. É? Eu acho que tu tem que acabar fazendo isso. O jegue do João aqui não sabe fazer um arroz da hora. Isso aí. Ufa! Obrigada Natsuki. E quando a você Yuri? Quando não, quanto? É, quanto a você Yuri? Yuri olha de forma deprimida para os rostos com expectativas de todos. Vai, seu Enzo. Acho que não tenho escolha. Que voz é essa de chefe do Bem Poder, hein? Todo mundo vai participar. Você é demais Yuri. Esse clube vai acabar me matando. Ah, Celso. Não, mentira. Isso não teve graça. Ah, Celso. Você vai ficar bem, Yuri. Olha a cara toda melada do sol aqui. De qualquer forma. De qualquer forma. Vamos passar para o evento principal. Quero que cada um de vocês escolha um poema seu. Eu tô achando que eu só tenho dois, viu? Enquanto essas daí devem ter uns um milhão guardado. É. Vamos praticar os... Oxi. Sem chance. Sem chance. Mônica. Isso foi muito repentino. Eles podem fazer essa voz de chefe para ela? É. Coitada. Bem, se vocês não conseguirem recitar seus poemas na frente do clube, como esperarão fazer na frente de estranhos? Ah, vou seguir. Não se preocupe. Eu vou começar para ajudar todos a se sentirem mais confortáveis. Ahem. Posso ser a posse, mano? Ah. Ahahaha. É claro. Agora é de Janos. Mônica Floresta foi ali a sua casa procurando um poema certificado aqui. Então ela vai para trás do pódio. O título desse poema é A Forma Como Eles Voam. Ahem. Ok. Mônica começa a excitar seu poema aí. É preguiçoso. Sua voz clara e confiante enche a cena. Mais do que isso, sua entonação é impecável. Ela sabe exatamente como colocar emoção por trás de cada linha que recebe. Dando vida às palavras. Isso é algo que ela já faz antes ou ela simplesmente tem um dom? Eu olho a minha roca. Todos estão olhando para cá. Caio parece maravilhado. Duro está com uma expressão intensa no rosto que não consigo compreender. Por fim, Mônica termina de recitar. O que saiu da chamada? Nós quatro aplaudimos. Nossa, o Felipe saiu da chamada. Mônica respira fundo e sorri. Por que, Matheus? Eu espero que a gente esqueça faz tempo. Isso foi demais, Mônica. Nossa. Ahamam. Muito obrigado. Você nem fez a porta que eu era. Esperamos dar um bom exemplo. Eu esqueci do Matheus. Estou pronta para isso, Yuri. Deixa eu ver. Vou ler, tá? Que? Tá, vai. Eu serei a próxima. Essa voz também não, né? Quer saber? Eu... Eu serei a próxima. Uau, Yuri. Ficou... Estumizado... Mado... Nem sei falar. Entusiasmado de repente. Yuri aperta uma força de papel entre suas mãos e se ergue. Mantendo a cabeça baixa, ela caminha rapidamente até o pódio. Esse poema é chamado... Yuri, apreensivamente, olha para cada um de nós. Você consegue. Você consegue, Yuri. Não sei. É... É chamado... Pós imagem de um olho carmesino. A voz de Yuri treme quando ela começa a ler o poema. Alguns minutos atrás, ela toca quando se repudiu a fazer isso. Porque ela de repente está colocando tanto esforço nisso, Após ele passar para as primeiras linhas, sua voz... É quase o mesmo que acontece quando ela fica imersa em seus livros. Suas palavras trêmulas se transformam em sílabas afiadas de uma mulher feroz e confiante. Oxi. O proema está cheio de revirarrotas em sua estrutura. O proema. As quais ela pronuncia com um timing perfeito. O proema. É. Esse deve ser um raro vislumbre do fogo que Yuri vai ter escondido dentro de sua cabeça. É pessoal. Mas eu vou deixar de vídeo por aqui. Já está quase batendo uma hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que amanhã a gente continua, né? Sim. Hoje mais não. Hoje eu vou fazer só um por dia mesmo. Não vou ficar fazendo um antes. Então... É isso pessoal. Até o próximo vídeo. É isso. Obrigado até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau gente. Tchau. Tchau.